Vamos ver o que acontece. Então, galerinha, vamos falando aqui sobre a próxima etapa do processo de desenvolvimento da nossa pesquisa. Entendendo que esse processo que nós estamos desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo um processo de adquirir esse conhecimento a partir da compreensão dos textos, principalmente falando aqui sobre as etapas do processo aonde nós estamos e por onde nós passamos. Então, primeira coisa, vocês lembram, nós fizemos a escolha do tema, a delimitação do tema a partir do objeto de estudo e, enfim, o desenvolvimento da ficha técnica de pesquisa. Ela, na verdade, nos direcionou na segunda etapa, que, na verdade, qual foi? Aquela de levantamento bibliográfico inicialmente, naqueles dez textos sobre o tema. Falamos bastante sobre isso hoje também. Depois, o que aconteceu? E é muito importante. É aquela questão de selecionar cinco desses dez textos relacionados ao nosso tema, voltando sempre lá. E aí, desses cinco textos, nós fizemos, estamos fazendo esse exercício de aprofundamento, que é o exercício de cinco passos, leitura e análise desses cinco textos. Então, propondo isso, e é onde nós estamos, outra coisa, claramente, complementar a isso, que faz parte do exercício de leitura e análise, é a parte de referências bibliográficas. Lembrando, gente, no cabeçalho, seria interessante que vocês coloquem lá, então, no cabeçalho, a referência do texto que vocês estão lendo e analisando. Muito bem. Essas referências bibliográficas são padrão, né? Então, uma vez que você fez todos os exercícios, cada exercício, cada texto, cada um dos cinco, vai gerar um exercício de leitura e resumo à mão com a referência em cima, né? Daquele modelo que eu já mostrei para vocês e acho que vocês seguiram direitinho. Bom, agora, o que fazer, professora? Bom, agora nós vamos para a etapa de fichamento. Não é muito complicado, não, tá, gente? Mas entendam uma coisa, vocês só podem passar para essa etapa chamada de fichamento quando vocês concluírem a análise, leitura e análise dos textos. Porque, basicamente, como eu vou ler aqui para vocês, o fichamento é o resultado do processo de análise e leitura dos textos. Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui só para vocês entenderem. Então, não façam esse daqui, o fichamento, antes de proceder nos cinco textos, tá? É simples, gente, é muito simples, é muito simples. O que que acontece? E a partir desse momento do fichamento, vocês vão começar a digitar tudo. Não vou pedir mais, não vou pedir mais nada à mão. A partir do fichamento é tudo digitado, tá certo? E aí existe uma formatação, principalmente quando a gente for falar sobre a redação, né? Do projeto, do TCC, enfim, né? Existe toda uma formatação e o padrão ABRT também. Então, vamos lá. O que que vocês vão fazer quando vocês finalizarem cada um daqueles exercícios? Tá aqui, gente. Então, vou ler até para vocês para a gente seguir exatamente o que está aqui, que eu fiz com muito carinho, para que seja o mais claro possível, como sempre, né? Agora, eu vou explicar como será feito o fichamento. Simples demais. O fichamento nada mais é do que pegar a referência bibliográfica, lá, aquilo que você colocou em cima ali, assim, feito à mão, a referência mesmo, né? Do texto que você está analisando, e da leitura que está no cabeçalho do exercício, e digitar, seja essa referência, e digitar, copiar mesmo, copiar o quinto passo do exercício de leitura e resumo. Só isso. O fichamento é isso. É o resultado de todo esse esforço que você fez antes. Então, repetindo, você vai pegar de cada um o primeiro, o cabeçalho e o quinto passo, e digitar. Só isso, gente. Então, você não vai fazer um esforço a mais. Você só vai digitar. Tá? Então, vamos lá. Você vai pegar, então, exatamente o que está aqui. Eu vou mostrar aqui o modelinho, exatamente o que vocês vão fazer. Simples. Então, vamos... Então, olha, bebê, está vendo? Olha, você fez antes do que... E é aquilo. É aquilo mesmo. Tá? Então, você vai pegar aqui a referência bibliográfica, de acordo com a BNT bonitinha, que está lá no exercício feito à mão. Certo? E você vai fazer o quê? Digitar o quinto passo. Todinho. Digita, digita, digita. E assim vai acontecer. Mas isso aqui vai ser outra atividade que eu vou pedir, tá, gente? Ou seja, aquela dos exercícios à mão, a atividade já está lá para vocês postarem. Essa atividade eu só vou abrir semana que vem, para não criar confusão na cabeça de ninguém, né? Porque, na verdade, é a coisa mais simples do mundo, né? Pegar a referência e digitar. Por causa do Cleiton, ele já fez isso antes. Mas não sei se você botou a referência antes. Acho que o Cleiton não tinha botado a referência. Ah, então pronto. Aí pronto, meu bem. É só copiar e colar. O que vocês vão postar para mim com a atividade fichamento? É isso aqui o resultado. Olha. Tá vendo? É o seguinte. Aquilo ali é só explicativo, tá, gente? O que vai aparecer lá como arquivo? Isso aqui. Você vai botar a referência do texto que você analisou e o quinto passo. Tá assim, ó. Quinto passo. Todo dia. Resumo número um. Resumo número dois. Referência e quinto passo. Tá vendo? Resumo número três. Referência e quinto passo. Resumo número quatro. Texto número quatro. Que você analisou, fez o exercício. Aí, referência. E quinto passo. E o sexto e sétimo. Aqui tem dez, tá? Porque antes eu pedia dez, gente. Tá? Então, assim, vai girar. Não é cinco, não. Antes eu pedia dez. Então, tem dez aqui. Tá? Cinco, seis, enfim. Aqui tem dez. Mas é a mesma coisa. No mesmo arquivo, vocês vão escrever os dez. E vão colocar lá. Tá certinho? Nada mais. É muito simples. Muito simples. Só que são dois arquivos diferentes. Um é aquele lá todo feito à mão. E esse aqui é todo digitado. A partir desse momento, vocês vão poder fazer também citações. A partir disso. Depois eu vou explicar. Isso aqui não é... Não cabe hoje entender. Mas vai auxiliar muito no caso das citações que vocês forem fazer lá no projeto. Que é o próximo passo que a gente vai... Que eu vou explicar pra vocês. Tá certinho? Então, esse aqui, basicamente, é o fichamento. O resultado do fichamento dos textos que vocês selecionaram.